O álbum da vez é O Papa é Pop! E a gente começa com seis curiosidades sobre o exército de um homem só. E a primeira curiosidade é que esse é o nome de um livro do escritor porto-alegrense Moacir Skliar. E é importante conhecer a história desse livro pra entender o que é que o Humberto quis passar com essa letra. O livro do Moacir conta a história de um judeu russo que se estabeleceu em Porto Alegre e era um cara muito utópico, que queria uma sociedade mais justa e tudo mais. E aí ele tentou criar uma sociedade alternativa. Só que ele fez isso sozinho. Sozinho não, né? Ele tinha os animais junto com ele, a companheira cabra, a companheira galinha. E o fato é que essa sociedade alternativa não deu certo e ele acabou voltando pra Porto Alegre. Então ele criou uma construtora, enriqueceu, depois ele faliu e aí ele acabou a vida numa pensão. Foi um cara que, sozinho, ou seja, o exército de um homem só, tentou mudar o mundo. Mas não deu certo e ele acabou se convertendo ao sistema. Aí a gente chega na curiosidade número dois. Perguntado sobre o que é que quis passar com essa letra, Humberto Gessinger, ele disse o seguinte. É essa coisa de cair na luta como indivíduo, né? Eu acho que a sociedade brasileira tá aprendendo isso agora, a reivindicar seus direitos e tal. E sem precisar de sindicatos, partidos, não sei o que, associação, na sua, né? Nós somos um pouco o exército de um homem só, né? A gente não tem, não é afim de fazer todo mundo vestir um uniforme. A gente tá na luta com as nossas ideias individualmente. Ele falou duas coisas importantes na resposta. Primeiro, contextualizar o que é que tava acontecendo na sociedade brasileira. Essa música foi lançada em 1990. E naqueles anos anteriores, o Brasil experimentou uma pressão muito forte da sociedade civil pelo retorno das liberdades individuais. Porque naquela época a gente via de um período autoritário. Então as pessoas não estavam acostumadas com essa coisa de reivindicar. Então o que claramente o Humberto disse na resposta dele, que a gente percebe pela letra, é que ele tá falando sobre as pessoas criarem a sua própria consciência. E os próprios engenheiros do Havaí seriam, enquanto banda, o exército de um homem só. Porque criticava o próprio rock, as outras bandas, e os críticos não gostavam deles. Então tem esses dois pontos que estão juntos nessas duas músicas. Curiosidade número 3. Por que que essa música, exemplo de A Revolta dos Dandes, é dividida em duas partes? Uma vez o Humberto foi perguntado sobre isso. Quando a gente resolveu gravar essa música dos Incríveis, a gente não tava afim de gravá-la isolada. A gente ficou afim de fazer uma capa e uma contracapa pra ela. E Exército 1 e 2 são a capa e a contracapa desse livro, que é a música dos Incríveis. Então é como se Exército 1 era um garoto e Exército 2 formassem a mesma história, quase como se fosse uma ópera, assim. Como se esse menino representasse essa pessoa que descobre a sua consciência e se torna um exército de um homem só, mas acaba morto lutando por um exército de verdade. Tanto é que Exército 2 começa com uma tropa caminhando, como se fosse uma sequência da Guerra do Vietnã contada em Era um Garoto. Agora, se essa viagem entre criar uma consciência coletiva e a guerra parece que não tem muita relação, agora na Curiosidade 4 as coisas vão se encaixar um pouquinho melhor. Porque no disco Papa e Pop, Exército de um Homem, só tem uma dedicatória ao aviador alemão Matthias Rust. E olha só a história desse cara. Ele tinha 19 anos quando, no dia 13 de maio de 1987, dois dias antes de eu nascer inclusive, ele pegou um avião, saiu do norte de Hamburgo. E ele apresentou um plano de voo que ele deveria ir até a Islândia e voltar até a Finlândia. Ele fez isso aí, só que quando ele chegou na Finlândia, ele passou reto e desligou os instrumentos de comunicação e aí os controladores de voo não conseguiam falar com ele. E ele foi indo em direção à União Soviética. Cara, e a história é muito louca, porque por uma série de falhas de comunicação da Força Aérea Soviética, o avião dele não foi abatido. Foi confundido com um avião amigo, embora ele fosse da Alemanha Ocidental, portanto do lado capitalista, e ele conseguiu pousar o avião dele perto da Praça Vermelha, em Moscou. Cara, resumindo, isso aí foi notícia no mundo inteiro, ele foi preso, depois ele foi extraditado. Mas esse cara conseguiu fazer com que o Partido Comunista trocasse vários oficiais da Força Aérea, porque eles consideraram um erro imperdoável que tivessem deixado aquele avião pousar ali. Ou seja, ele era o exército de um homem só, uma pessoa só, que desafiou todo o império soviético e quis construir um diálogo de paz com uma ponte imaginária entre o Ocidente e o Oriente. Agora vamos falar de alguns detalhes da música. A biografia do Augusto Lix, Contra Pontos, que foi escrita pelo Fabrício Mazocco e pela Silvia Remazzo, traz uma curiosidade bem interessante. A introdução dessa música, que tem uma frasezinha bem característica, foi feita pelo Augusto Lix num quarto de hotel. Aliás, essa é uma história bem característica dos engenheiros. Eles viviam na estrada e muito do que entrava num disco, nascia na turnê do disco anterior, enquanto eles estavam dentro do hotel, eles não costumavam sair. Principalmente o Humberto e o Carlos. O Augusto saiu um pouquinho mais, mas ele também ficava em quartos de hotel. E aí, num desses quartos, ele escreveu essa introdução de exército de um homem só, depois que ele tava vendo ali TV no quarto dele, e passou o programa Viola Minha Viola, da TV Cultura, que é dedicado à música sertaneja. Sexta e última curiosidade, aos 3 minutos e 37 da parte 1, o baixo e a guitarra tocam de forma sincronizada um trecho da canção do Expedicionário. Expedicionários era como eram chamados os militares brasileiros que foram lutar na Segunda Guerra Mundial. O Brasil enviou uma força chamada FEB, Força Expedicionária Brasileira. Aliás, eu contei a história da principal batalha da FEB, no vídeo de Monte Castelo da Legião Urbana, se você quer ver, o link apareceu aqui em cima. Então, essa foi a história por trás de Exército de Um Homem Só. Escreve aí nos comentários o que você acha dessa música, dá uma olhada nas referências bibliográficas lá na descrição, e como eu fiz em As Quatro Estações, ao final dessa série de O Papa é Pop, eu vou fazer um vídeo extra com as curiosidades mais importantes que vocês trouxerem. Até a próxima!